Oi, lagartinhos! Tudo bem? Tô aqui estudando um plano diretor de uma cidade que eu não conheço. Conheço cidade, mas nunca construí lá, não tenho experiência lá naquela prefeitura. Então, o recadinho de hoje é pra quem tá comprando terreninho, que acha que comprou terreno, eu sou o dono do terreno, eu faço o que eu quiser no terreno. Não? Infelizmente, não funciona assim. Quer dizer, felizmente não funciona assim, né? Já pensou se todo mundo fizesse o que quisesse no seu próprio terreno, ia virar um caos, né? O teu terreno, quando tu compra um terreno, um terreno urbano, ele tá inserido dentro da malha urbana, ele tá inserido dentro de um loteamento, ele tá inserido num bairro já estabelecido, ou ele tá inserido dentro de um condomínio fechado, que seja. E aí, esse terreno, ele faz parte de um todo da cidade. E a cidade, ela precisa ter um planejamento urbano que envolve uma série de questões. As questões mais, digamos assim, as primeiras que eu penso que, ao meu ver, são até as mais importantes, são questões de ordem de infraestrutura. O planejamento urbano, ele precisa fazer uma previsão de como é que vai ser o abastecimento de água num determinado bairro, como vai ser, como vai funcionar o esgoto, como vai ser o fornecimento de energia elétrica. Viram como são coisas importantíssimas? Como vai funcionar o transporte público? Pra todas essas, eu tô dando só alguns exemplos. Recolhimento de lixo. Qual é a quantidade de lixo que é recolhido num... Isso tem um cálculo que é feito. Em função da quantidade de habitantes num determinado local, numa determinada quadra ou num bairro. Tudo isso é calculado. Tudo isso tem que ser planejado. Então, pra fazer esse planejamento todo, eu preciso saber qual é a quantidade de habitantes que eu vou ter naquele lugar. E pra fazer isso, eu tenho que ter um ordenamento. Então, cada proprietário, cada imóvel, ele vai ter o direito de construir uma área máxima, porque tem um máximo de habitantes que podem... que podem estar, podem morar naquele lugar, para que a municipalidade possa se programar, para que possa fazer a infraestrutura necessária para aquele espaço. Então, além das questões de infraestrutura, tem a questão de... Tem a questão visual, tem a questão de ordenamento urbano. Por exemplo, em algumas áreas da cidade, os prédios podem ser mais altos, em outras, os prédios precisam ser mais baixos para ter uma continuidade. Recuo. Recuo. Preciso definir, por exemplo, em uma... Eu tenho uma via lá que tem uma... Tem uma... Tem uma avenida projetada em que eu vou precisar... Eu sei que no futuro, o planejamento está me dizendo que no futuro, aquela via vai ser alargada. Então, os proprietários de cada terreno, daqueles... Daquela via, já precisam saber de antemão que eles não podem construir muito perto de onde a futura via vai ser construída. Ou então, não vai ter alinhamento nenhum. Quem vai me dar todas essas informações que são a área máxima que eu posso construir, quantas unidades, o que é quantas unidades? Por exemplo, se eu vou fazer um prédio residencial, um prédio comercial, eu preciso saber quantas unidades, ou seja, quantos habitantes eu vou ter naquele imóvel, naquele terreno, que é o que aquela cidade suporta naquele bairro. Por exemplo, aqui eu tenho como vizinho o aeroporto Salgado Filho. Então, tem uma grande parte da cidade na qual eu, o meu imóvel está inserido em que eu tenho uma área, uma altura máxima para construir em função do pouso e decolagem de aeronaves. Então, tem uma série de questões que o planejamento urbano está prevendo e que eu, na verdade, eu tenho a parte mais, digamos assim, mais simples. Eu não acho que seja tão simples assim, né? É meio chato, porque tu tem que pegar uma lei de 60, 70 páginas e tu tem que ler antes de começar a fazer o teu projeto. para ter todas essas informações. Isso é o planejamento urbano. Ele vai me dizer a altura máxima, qual é a área máxima construída que eu posso ter, se eu posso ter, se eu posso ter subsolo, se eu não posso ter subsolo, se tem alguma parte do meu terreno que é não edificante, que é uma, por exemplo, tem uma tubulação enterrada ali, que é de escoamento de água de chuva da cidade inteira passa por dentro do meu terreno, aquela parte ali eu não posso construir. Isso o plano de diretor já me informa. Além dessa lei, tem a lei que é o código de obras. Botou! Tem o código de obras. O código de obras, ele é mais específico no regramento do que a prefeitura permite, principalmente, principalmente não, é que eu trabalho mais com obras residenciais, então, para mim, muda muito de município para município. Tem município que me, que regra cada compartilhamento, da casa, diz, o código de obras diz assim, o banheiro tem que ter tantos metros quadrados e diminuição mínima tem que ser tanto. Cada, cada, cada compartimento. Outros, outros municípios são menos rigorosos, mas o, o código de obras também, eu tenho que estudar ele todo antes de começar o projeto. Então, resumo, antes de fazer qualquer estudo, antes de pegar a lapiseira na mão, o que que é a primeira parte do, a primeira etapa de projeto, a primeira, importantíssima, não pode pular. É o estudo, é o estudo que eu faço que é o programa de necessidades. Diretrizes, diretrizes é mais, é mais abrangente. o que que são as diretrizes? As diretrizes dá pra separar em programa de necessidades e as diretrizes legais, e as diretrizes que são as características do terreno. Então, programa de necessidades, o que que é, o que que, o que que, o que que, o que que, o que vai ser o uso do prédio que o cliente quer construir, quais são os desejos dele, o que que ele tá imaginando, tudo, tudo que ele tá desejando pra aquele, pra aquela edificação que acabam sendo demandas bem, 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 muitas vezes bem difíceis de, de, disso, de, agradar, né? E tem as diretrizes legais, que são principalmente dessas duas leis municipais, existem outras, tá? Existem outras leis, aí vai depender de município pra município, vai depender, como eu falei aqui, eu sou vizinha do aeroporto Salgado Filho, então, inclusive, eu tenho que respeitar a legislação da aeronáutica. Sim, Então, tem algumas, tem algumas, tem alguma, alguns locais que a gente tem que verificar uma série de leis, uma série, por exemplo, se o terreno tiver muitas árvores, ou ele tiver uma árvore nativa, eu já vou ter que verificar em outra secretaria, eu vou ter que verificar na Secretaria do Meio Ambiente, qual é a legislação que eu vou poder seguir pra poder fazer um projeto que se adecue naquele terreno. Tá? Então, primeira parte do projeto, fazer, escrever, uma lista de diretrizes, o que que vai, o que que vai precisar, o que que vai precisar respeitar antes de fazer qualquer risco pra não perder tempo. Cliente, não perca o seu tempo riscando em papelzinho, quadriculado, não adianta o trabalho, muitas vezes o trabalho que o cliente passa, virando noite, dez dias, a gente faz em cinco minutos e às vezes aquele trabalho ali não tá seguindo nenhuma legislação. não adianta. É mais fácil fazer aquela listinha que é o programa de necessidades, o que que tu quer pro projeto? O que que tu quer? O que que tu tá imaginando? O que que tu precisa? O que que tu precisa? Sei lá, pensa, o máximo pensar, fazer a lista. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, é a melhor coisa que tu faz pro teu arquiteto, é a melhor coisa que tu faz pra ti mesmo. Tá?